Abertura 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 Esses peps são as árvores isoladas, os valos de divisa, as cercas de arame farpado, mata ciliar e pequenos fragmentos florestais menores que um hectare. O principal achado é que os peps provêm 50% da conectividade florestal entre áreas fragmentadas, ou seja, vai favorecer a movimentação de animais, de pólen e de semente nessa paisagem agrícola. Além disso, esses peps provêm vários serviços ecossistêmicos que favorecem um interesse maior em um produtor rural manter essas pequenas áreas de floresta. Abertura 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 Abertura